Música Eu conheci o Adriano há 12 anos já, quando ele começou com a loja dele lá na rua Trenobu. Comprar material comigo, a gente acabou se conhecendo e se tornamos amigos. Parou na boate, descemos a Pimenta Bueno ali para entrar na Inés Gais. E aí nós paramos, que passou um carro numa moto e naquele momento a gente já entrou na pista, depois que passou esse carro e essa moto. A gente entrou, logicamente que a gente fechou o carro, mas a gente fechou o carro dele, mas logo voltamos para a nossa pista novamente. Mas ele não estava tão perto, ele estava mais ou menos uns 30 metros da gente ainda. É que eu acho que ele estava meio preocupado com alguma coisa, não sei. E aí nós paramos no sinaleiro, ele veio e fechou o nosso carro, bem na faixa do pedestre lá. Ele já entrou na frente do nosso carro e já fechou ali, já desceu xingando a gente. Pegou o telefone, começou a fazer ligação, ele manda a gente calar a boca, falar que a gente era vagabundo, assim, entendeu? E já desci da caminhonete, fui falar com ele, ele já apontou a arma para mim, assim, entendeu? Eu peguei e desci e voltei novamente para o carro, aí dali para lá foi questão de segundos para acontecer o que aconteceu. E o que o Adriano falava? Pediu desculpa para ele. Em três momentos o Adriano pediu desculpa. Desculpa no momento que ele passou por ele, desculpa na hora que ele, você entendeu? Parou a caminhonete na nossa frente, o rapadeiro dele lá na nossa frente, ele desceu, o Adriano já pediu desculpa novamente para ele. E na hora que o Adriano tirou de trás dele a caminhonete, o Adriano tirou a cabeça para fora e ainda pediu desculpa para ele novamente. O Adriano já desceu do carro no momento ou não? Nem, só eu que desci do carro. O Adriano, nem meu filho, nem não desceu do carro. A gente tinha vivido alguma coisa, mas não era tanto assim para falar que a gente estava embriagado. Você entendeu? E a gente tomou mais, era energético mesmo. Energético eu tomei, não é energético, é... É suépto, é aquele refrigerante lá. Você entendeu? Isso aí é o que aconteceu, mas a gente não estava embriagado. A gente estava tranquilo, estava de boa, a gente estava conversando ainda dentro do carro, que a gente ia para a chácara do Adriano na tarde. O policial, ele pegou o celular, começou a ligar, ele já pegou a arma também, foi e colocou a arma para vocês, né? Não, ele pegou a arma depois que eu desci da caminhonete. Depois você desceu, ele ficou com o servo com o carro. Aí eu mostrei para ele, eu mostrei que eu estava desarmado, eu peguei e voltei novamente para dentro da caminhonete. Não mostrava nada para a gente que ele era um policial. E naquele horário, o Adriano com uma caminhonete, uma S, uma Alux. Você vai saber se é policial realmente ou se não? A gente ficou em dúvida naquele momento ali. Esse momento dos tiros, rapaz, olha, assim eu consigo lembrar bem os três primeiros tiros que ele acertou na caminhonete. O restante eu já não vi mais nada porque eu consegui me jogar para o lado do vidro do passageiro ali, da porta do passageiro. E eu não vi mais nada. Eu só sei que o Adriano levou o primeiro tiro e ele fez isso aqui, ó. Ele deu um soco nele, assim parece, e ele foi caindo, a caminhonete acelerou e saiu. Ah, entendi. Então, o momento que o caminhonete já estava andando, ele já estava, o Adriano já estava morto. Já estava morto. O Adriano já tinha levado o tiro no peito, fatal. Voltei para o carro, o Adriano tirou de trás do carro dele. O Adriano tentou sair, sair. Não tentou sair, não tentou sair assim, entendeu? O Adriano ainda foi, tirou o cabelo e falou, amigo, desculpa, eu tenho mais coisa para eu fazer hoje, cara. Entendeu? Se eu estraguei teu carro, aí me liga, eu te pago, mas eu nem bati no teu carro. O Adriano fez isso aqui com a caminhonete, quando fez isso aqui, ele começou a atirar. Foi certeiro o tiro. Foi certeiro. O primeiro tiro foi certeiro. Quer dizer, da 26 até o ponto onde ele bateu... O Adriano já estava morto. O Adriano já estava morto. Então estava morto. Perto, ele pesou sobre a caminhonete. Pesou sobre a caminhonete, por isso que ela saiu com aquela disparada. Não houve, assim, uma percepção, você entendeu? Não teve essa percepção que falaram que teve, que ele vinha vindo lá da Faustena, perseguindo a gente, isso é mentira. Não foi um dia da perícia? O senhor estava lá e também o policial estava lá também, a BRF, né? Você chegaram a se ver? Não, eu cheguei a ver ele muito de longe. E como foi a reação de reviver de novo aquela tragédia? Mas a reação ali, no começo, quando eu cheguei ali, eu não consegui segurar as máquinas. Eu chorei bastante, você está entendendo? Mas depois eu fui, me acalmei, entendeu? E eu sabia que eu tinha que fazer ali o meu trabalho ali, o meu papel ali, de perante a reconstituição do crime. Eu lembrei de todos os detalhes, eu não esqueci nem o fato do que aconteceu. Eu passei para a comissão, passei para a perícia. Agora, assim, eu olhei ele, assim, eu fiquei com dó naquele cara. Eu fiquei com a pena dele, você entendeu? Não pena do que ele fez, porque ele tinha acabado com a própria carreira dele, você está entendendo? Ele tinha acabado com a família do Adriano, praticamente, assim, destruiu uma família. Entendeu? A minha família, meu filho, eu. Meu filho ficou com problema psicológico, desde quando ele pega a chorar sozinho. Entendeu? E essa culpa, nem que a justiça determine que ele fique na cadeia, que ele saia em liberdade, mas a culpa ele vai levar com ele. Entendeu? Porque ele matou uma pessoa inocente, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que nem revidou nada para ele, não fez nada para ele, nem conhecia ele. Você está entendendo? Não sabia nem como era o nome daquele cidadão. Eu fui saber que ele era coreano depois que o delegado chegou e me falou. Então, o senhor conseguiu esquecer o dia 31 de fevereiro? Não, não dá para esquecer. Isso aí vai ficar guardado na minha cabeça, porque... Naquele dia ali eu nasci de novo. Mas a rotina eu ainda não voltei, né? Porque eu não estou podendo trabalhar ainda, eu só vou poder trabalhar com o médico me liberar. Você entendeu? Não tem ainda assim como voltar a rotina do dia a dia, não. A gente ainda fica meio resguardado ali em casa, mais, entendeu? Eu não tenho como voltar mais. O que aconteceu no braço? O braço eu quebrei na batida. Como você quebrou, você lembra? Eu quebrei na hora que eu pulei da caminhonete, depois que ela bateu no poste. Eu achei que ela ia... Ela ia explodir, porque ela ficou acelerada com o pé do Adriano no acelerador. E aí eu comecei a cair e quebrei o braço. Eu acho que foi Deus que colocou o meu braço para quebrar ali naquele momento, porque eu não fiquei em pé. Porque se eu fico em pé, ele teria me atirado também, porque ele veio com a intenção de batar. Foi para cima de você então? Foi para cima da gente com a arma apontada para a gente. O jeito do seu enteado? É, o meu enteado ainda não tinha cair da caminhonete, porque estava desmaiado lá dentro. Desmaiou? Estava desmaiado lá dentro. E eu achei que ele tinha matado meu filho também. Você imaginaria que isso um dia acontecesse com você? Não. Que isso você ia passar por uma situação dessa? Não, não imaginaria. Você me acompanhou de cima? Eu sempre dirijo meu carro, eu sempre dirijo com cuidado. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu nunca imaginaria que ia acontecer isso. E outra, é... Muita gente fala que é uma fatalidade. Para mim, ali não foi uma fatalidade. Você entendeu? Foi algo pensado e na hora que ele desceu do carro, eu acho que ele já desceu com a intenção de matar. Porque se ele não tivesse mais atenção, ele tinha tirado meus pneus do carro. Você está entendendo? Porque ele foi bem intencional mesmo. Ele foi totalmente despreparado como policial ali naquele momento. Naquele momento. Ele não teve preparo psicológico, ele não teve preparo emocional, nada. Ele simplesmente se tornou um assassino ali naquele momento. A polícia civil foi bem incisiva e não aliviou para o PRF. A polícia resolveu fechar a enquete com o município do Luz, com a intenção de me matar. Mas você temeu por algum momento que talvez a polícia poderia ter aliviado essa questão para ele ou não? Não. No começo, quando eu vi uma reportagem, eu até fiquei pensando. Você entendeu? Mas depois, quando eu fiz a reconstituição lá, que eu conversei com a Daniela, com a doutora Daniela, eu senti que a polícia estava afim de resolver o problema da melhor maneira possível e que atendesse, você entendeu, aquelas investigações que ela estava fazendo naquele momento. A gente não estava fazendo cabarinho de pau, a gente não estava correndo, a gente não estava fazendo nada de... Você entendeu? Simplesmente nós demos uma fechada nele. Foi só o que aconteceu. E o Adriano perdeu a vida por conta disso. Uma simples fechada no trânsito. Você entendeu? Não levantamos arma nenhuma, tanto que o nosso carro foi denunciado, não tinha arma, não tinha droga, não tinha bebida dentro do carro, nada. Nada, nada, nada. Eu falei para ele que ele era assassino, que ele tinha matado pessoas inocentes, que ele matou... Nada. Normal. Para ele, ele tinha matado três, matado dos bandidos ali. Você está entendendo que para ele era bandido ali dentro. Você está entendendo que para ele era bandido ali dentro. Ele teria matado a gente. Com certeza ele teria. Para ele acordar, eu não dei mais que ele seu amigo dizendo que é isso que tem o vacino. Tem hora que a ficha ainda não caiu. Você está me entendendo? Eu me pego a pensar que ele está trabalhando. Eu guardei até no meu celular a última mensagem que a gente conversou de WhatsApp. Foi a hora que ele vinha para cá. Entendeu? Ele sentou aqui na frente para ficar conversando comigo. Então, assim, para mim ele não morreu. Ele está trabalhando e uma hora ele vai me ligar, uma hora ele vai vir aqui ou eu vou lá. Você está entendendo? Ainda não caiu a ficha, ainda totalmente. Se você encontrasse hoje um policial, porque acredito que ele atirou, você ficou nervoso, revoltado, triste. E se hoje você encontrasse ele com mais calma, o que você falaria para ele? Porque ele matou uma pessoa inocente. Que ele agiu sem noção. Você está me entendendo? E que Deus vai fazer a justiça. Deus vai fazer a justiça. Eu não quero vingança contra ele, nem a família do Adriano quer também. É a justiça de Deus. A dos homens está sendo feita. Você entendeu? Só que a dos homens ela tem brecha. Não tem nada de Deus, não. A de Deus ela é do jeito que Deus é determinado.